Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje vamos aprender a como atualizar o Xymatrix para a nova versão. Se você caiu de paraquedas e não conhece o Hashtag Play, ele é um canal focado em tudo sobre adaptadores e tecnologia. Então tudo que é novidade você só encontra aqui. Se você está perdido e não sabe por onde começar, recomendo que você vá na aba playlist que lá tem tudo dividido sobre tudo dos adaptadores e dicas. Assim você não se perde e fica atento a tudo. Me sigam também no Instagram que é o HTG Play, nele eu sempre deixo todas as novidades sobre tudo que vai sair no canal. E também você consegue participar do grupo de transmissão onde você recebe mais novidades ainda. Também tem a parte de downloads de scripts gratuitos para você estar fazendo o download. Além disso, tem os feedbacks de scripts que modifico e faço caso você esteja procurando algo mais específico. Aconselho que para ficar por dentro de tudo no canal, me sigam no Instagram. Galera, eu tenho também o TikTok que serve para postar todas as gameplays de scripts que faço, modifico e também configuro. Então tudo você pode ver nele, já que é sem fronteira. Então vão lá no TikTok para não perder conteúdo. É de extrema importância que você preste atenção no vídeo. Então para de ser preguiçoso e assiste o vídeo todo, porque se tu errar, tenha certeza que toda a culpa é inteiramente sua. Antes de iniciar o vídeo, se você é deficiente auditivo ou fala uma outra língua, recomendo você fazer essas ações para você ver o vídeo do jeito certo. Então galera, recentemente o Shinmatrix recebeu uma nova atualização e com ela veio algumas melhorias na sua interface e novas mecânicas e também retirada de alguns erros que tinham antes. Mas para não demorar muito, vamos atualizar ele. Então vamos para o site de ShinTech, onde o link vai estar na descrição e vamos procurar pelo Shinmatrix Download. Clique em cima para entrar e assim que a tela abrir, vocês vão clicar em Beta. Em seguida, vou na primeira opção que é o Firmware 2024-01-14, que no caso é a atualização de janeiro. Vocês vão descer e procurar pelo Shinmatrix Beta Firmware e Shinmatrix Beta Manager. Primeiro vocês vão baixar o Firmware. Então se você é do Windows, baixa o do Windows. Se você é do Mac, baixe do Mac. Como eu sou do Windows, eu vou baixar ele. Bom galera, a gente está aqui no computador para a gente dar continuidade à atualização, beleza? Então, se vocês já baixaram a sua versão do Mac ou do Windows, basta abrir ele, tá certo? E com ele aberto, ele vai aparecer exatamente essa janelinha aqui, ó. Tá? Nessa própria janela aqui, já está indicando o que você tem que fazer. Que no caso é pressionar o único botão que o Shinmatrix tem antes de adicionar o computador. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar aqui, ó, o Shinmatrix, conectar na entrada C, Flow. Já deixa conectado e antes de conectar o computador, você precisa já manter pressionado o único botão que é esse aqui, ó. Pressiona e adiciona. Ele fica azul, dessa forma, ó. Ele estando dessa forma, você vem aqui em Update e aperta em Sim. Pronto. Ele vai atualizar o Shinmatrix para a nova versão 2024-01-14. Essa é a versão mais recente, onde teve muitas melhorias, tá certo? Aí você aguarda ele realmente atualizar completamente. Você tem que aguardar a mensagem que ele vai mostrar. Porque senão, dá erro. Ó, ficou vermelho, verde e azul. Apareceu essa mensagem aqui. Tá tudo certo. Agora, você já pode mexer no Shinmatrix no console. E é assim que se atualiza ele. Depois que você atualizou ele, vamos baixar o aplicativo. Eu vou mostrar aqui dos dois jeitos que vocês precisam. Tanto no iPhone, quanto no Android. Você vai abrir o site da Shintech no seu celular. E vai apertar no segundo link, onde ele vai baixar um APK. Daí, parceiro, é só instalar. Depois que instalar, é só ativar o Bluetooth e parear que ele vai funcionar normal. No iPhone, é um pouco diferente. Primeiro de tudo, você vai procurar por esse aplicativo aqui, o TestFlight. Que é um aplicativo que você usa quando a empresa não lançou uma atualização oficial na App Store. Aí, você usa ele. Após você instalar o aplicativo, ele vai pedir para você resgatar a solicitação. Então, você vai no site da Beta do Shinmatrix, que eu deixei na descrição. E procura pelo link do iPhone. Só aperta nele, que ele já vai automaticamente para o aplicativo. Daí, instalar. É exatamente desse jeito que eu estou mostrando no vídeo. E é assim que se atualiza o Shinmatrix para a versão Beta 2024-01-14. Bom, como agora vocês já sabem como atualizar, vou trazer para vocês as principais mudanças que essa atualização trouxe. A primeira mudança, que é boa, mas não é a melhor, é o Recall Workshop. Onde você ajusta a arma de acordo com os projéteis que você atira. Então, se uma arma tem 100 munições, você consegue colocar as 100 munições lá. E ela vai lhe dar um resultado. Sendo que isso é feito em parede. Mas, vocês já sabem que Recall em parede não é o mesmo resultado que em play. Então, por isso que ele não é a melhor opção. Mas, para isso, já se tem um vídeo. Sendo que ele está para membros do canal. Então, se você é do futuro, possivelmente ele já esteja público. Segundo, a mudança de sensibilidade. No caso, galera, para o mouse, ela vai funcionar tanto no ADS quanto no Hip Fire. Antigamente, não era assim. Onde você tinha que focar, onde você queria que fosse mais leve. Então, às vezes você focava no Hip, mas o ADS ficava ruim. E se você focasse no ADS, o seu Hip, que é a sua movimentação, também ficava ruim. Então, agora não se tem mais isso. Terceiro e mais importante foi a mudança na escolha de entrada e saída. Onde você vai escolher a entrada, que no caso, é onde você vai jogar. Se é controle ou mouse ou teclado. E a saída é onde e qual console você vai permanecer. Seja PS4, Xbox, PS, PC e assim vai. Então, é literalmente como está nessa imagem. Eu estou mostrando isso, porque isso ajuda na hora de você escolher onde você quer jogar. Porque antigamente, na versão beta anterior, quando você escolhia onde você iria jogar, ficava dando muito erro. O controle ficava desconectando. O controle do Xbox não ligava. Então, acontecia muitos erros. Por conta disso, que é uma boa melhora. A quarta mudança foi uma melhora muito significativa e necessária. Onde, na configuração de mira, quando era o mouse e motion, a gente não sabia como estava sendo configurado. Porque, geralmente, o motion é feito por grau e movimentação do mouse é por centímetro. Como antes não tinha nada identificando isso, o motion, ao invés de ser ajustado por grau, ele estava sendo configurado por centímetro. E você não conseguia melhorar a sua configuração do motion. Praticamente, você tinha que colocar um valor baixo, onde se tinha um resultado muito fraco, numa mecânica muito boa que o adaptador ajuda. E, por último, é a configuração de duração do scroll do mouse. Sim, galera. Para muitos que estavam aguardando, finalmente entrou. Então, agora, você pode colocar onde a troca da arma do scroll seja mais rápida. Então, você ajusta o MS dela. Então, é só deixar em 0 para você, toda vez que colocar para frente ou para trás, trocar de arma instantaneamente. Porque, antes, não se tinha e acabava atrapalhando. Tem gente que, na configuração de PUBG, colocava a tecla 1 para ficar apertando. E atrapalha. No scroll, você coloca para frente e para trás, já troca de arma automaticamente. De resto, pessoal, não precisa se importar muito, porque são apenas atualizações de coisas que já se tinha. Mas, o importante mesmo são esses que eu mencionei anteriormente. Então, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, é só dar um like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Agradeço a todos que chegaram até o final. Muito obrigado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho